Viver com o Propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast De Propósito. E eu vou começar a fazer aqui algumas reviews, digamos assim, de livros. Alguns livros que eu ando a ler ao longo desses anos e algumas dessas coisas que me marcaram e que me ajudam a ser uma melhor pessoa a cada dia, que me ajudam a ter uma consciência melhor sobre algumas coisas da nossa vida. E eu acredito que esses episódios do podcast vão ser muito úteis, porque vai trazer um conhecimento muito prático para as nossas vidas, tá bom? Então eu tenho aqui o meu computador aqui do lado, uma aguinha para me acompanhar. Você aí, seja pelo YouTube, que está me vendo aí por vídeo, ou então no Spotify, se estiver no carro, no ginásio, na academia, em algum lugar, vai acompanhando e depois, inclusive, eu vou te pedir para não só deixar o seu like, comentar essas coisas, mas também se você tem algum livro que te marcou muito e você quer que eu faça, eventualmente, um resumo do livro e trazer os pontos principais, se é um livro que eu já li ou que eu tenho interesse, me manda, que eventualmente a gente pode fazer isso também, tá? Então a minha ideia aqui é trazer conteúdo de livros aqui que me impactaram, tá bom? E hoje eu trago um livro que chama... Eu até olhei, ele não está traduzido em português, mas não tem problema, nós vamos passar por ele aqui, que é o The Ten Pillars of Mental Performance Coaches, ou seja, os 10 pilares, eu vou trazer aqui 10 pilares, que foi, esse livro foi escrito por Brian Kane, e de Mental Performance Coaches, ou seja, aqueles coaches mentais, que ajudam atletas. Só que esse aqui não é qualquer mental coach, né? Ele é uma pessoa que ajudou muitos campeões nas ligas norte-americanas de basquete, de beisebol e muitos de UFC, né, daqueles... da luta lá do... se você acompanha UFC, né? Então é incrível aqui porque ele traz algumas coisas muito práticas pra nós aqui, e eu vou trazer isso pra nós aqui nesse episódio aqui desse podcast. E aí, meus queridos, eu vou começar, na verdade, com um parágrafo do livro, que está lá na metade do livro, mas que é um parágrafo muito profundo, muito poderoso, então tenha atenção nisso aqui. Olha só, eu vou ler aqui. Começando aqui, né? Você sabe o que fazer. Você simplesmente não faz porque não tem uma mentalidade de elite. Quando ele fala elite aqui, ele está se referindo a atletas de alta performance, a mentalidade de atletas de elite. Ele teve também aquele Navy SEALS, aquelas coisas todas. Falta-lhe liderança e não cercou-se da cultura correta. Você também não tem motivação e compromisso e não tem o foco e a consistência que precisa pra alcançar. Seu processo está funcionando bem para os resultados que você está obtendo, mas esses resultados não são os resultados que você deseja. Seu autocontrole e disciplina são fracos. Você não entende a gratificação atrasada, porque em inglês fala o delayed gratification, né? É a gratificação que a gente tem quando a gente deixa de fazer alguma coisa agora pra receber depois, né? Então, em português, uma tradução assim meio tosca aqui, eu botei gratificação atrasada. Pronto. Você não entende a gratificação atrasada e a grandeza que vem ao adiar o que deseja no momento pelo que mais deseja e você não consegue imaginar o futuro que deseja porque não visualiza. Medita ou cria espaço tranquilo na sua mente que precisa em sua rotina diária pra fazê-lo. Você não tem um parceiro de responsabilidade, ou seja, parceiro de responsabilidade é um termo também em inglês, né? Que é um accountability partner, né? É alguém pra estar com você, pra te ajudar, como um personal trainer na academia de ginástica que vai estar lá e te faz fazer o que tem que ser feito, né? Então, você não tem esse parceiro pra estar lá. Ou um mentor pra te ajudar a crescer também. Você está morrendo lentamente em uma ilha de isolamento, meramente existindo, não vivendo e crescendo. Você está dando ao mundo o seu jogo B ou C e nem sequer sabe disso, porque nunca foi treinado sobre como entregar o seu jogo A, né? O seu A-game, como dizem em inglês. Então, muito bem, é bastante duro aqui esse parágrafo aqui, mas o que nós vamos trazer aqui logo são os 10 pilares, esses 10 pilares que ele fala aqui sobre como nós termos essa mente, como nós termos essa vida, como nós conseguimos os 10 pilares que diferenciam uma pessoa que é, cara, que só vive, que vai sobrevivendo na vida e das pessoas que realmente se sobressai, e realmente conseguem chegar em um outro lugar muito acima das pessoas normais do dia a dia, né? Então, vamos lá, tem essa conversa aqui agora. Então, o número 1 que ele cita é o Elite Mindset, né? Ou seja, uma mentalidade de elite. Então, esse termo elite, ainda que a gente não use muito assim em português, às vezes parece que o elite é uma coisa, parece meio utilizado, né? Ou seja, ricos e etc. Mas aqui ele está falando, obviamente, mais pessoas de atleta ou de empresários, de empreendedores de elite, ou seja, que estão ali em cima, né? Que fazem umas coisas diferentes de outras pessoas e por isso obtêm resultados diferentes. Então, aqui também tem um livro muito interessante que um dia, se calhar eu posso até fazer um resumo desse livro também, que é o Mindset. Mindset é o livro da Carol Dweck, que é muito interessante, é uma pesquisadora, e ela fala de dois tipos de Mindset, né? O Mindset de crescimento e o Mindset fixo. O livro, basicamente, é todo baseado nisso. Então, esse é o primeiro pilar, né? É de você ter um Mindset de elite. Mindset de elite significa ter esse Mindset de crescimento, de você sempre crescer, sempre desenvolver, sempre estar disposto a fazer e a conhecer coisas novas. As pessoas que não estão dispostas a tomar risco, a fazer coisas diferentes, a fazer coisas novas, o seu cérebro realmente não cresce. Hoje nós já sabemos, né? Já mostra aí a neurociência, que o nosso cérebro, ele cresce, ele expande, ele tem novas conexões neuronais, né? E isso quando? Quando nós fazemos coisas novas. Como literalmente, eu sei que é um termo meio já de desenvolvimento humano, que a gente fala sair da zona de conforto, é meio clichê, mas é isso mesmo, é sair daquela zona em que você se sente sempre confortável, uma zona que sempre está tudo bem para você, você sai disso e vai para uma outra zona, uma zona em que você tem que experimentar o medo, você tem que experimentar o desconforto, você tem que experimentar o novo, e assim você vai conseguindo criar um Mindset de elite. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou falando aqui em inglês algumas coisas aqui que eu anotei e depois traduzo também, porque o original é o pilar 2, né? Motivation and commitment. Ou seja, é a motivação e o compromisso, o comprometimento com aquilo, né? Tem uma expressão no poker, que ele fala aqui, que é, as pessoas estão jogando poker, e aí, de repente, tem alguém que chega e fala assim, eu faço essa jogada e é all in, eu coloco tudo, coloco tudo. All in. E aí ele fala que é isso, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, algum projeto, alguma coisa grande que faça sentido, você tem que colocar o seu all in. É o seu tudo. Ou é o seu tudo, ou é o seu nada. Ou você entra de verdade, ou você entra de cabeça, ou então não faz muito sentido, ou então dificilmente você vai alcançar aquilo. A gente vê atletas, grandes atletas, grandes pessoas que alcançaram coisas na vida, ou ela coloca tudo que ela tem ali, ou então provavelmente ela não vai conseguir alcançar. E recentemente, até aliás, foi essa semana, eu assisti um documentário, cara, sensacional esse documentário. O documentário está na Netflix, chama Destemida. É de uma menina, uma menina de 16 anos na Austrália, que ela foi a primeira pessoa no mundo, não, a pessoa mais nova, não foi a primeira, foi a pessoa mais nova no mundo, a cruzar o mundo, a circunavigar o mundo, sozinha e sem parar, em lugar nenhum. Ela não parou em nenhum porto, em nada. Ou seja, ela saiu da Austrália, deu a volta ao mundo, demorou acho que 210 dias, e voltou ao primeiro ponto. E ela fez isso quando ela tinha 16 anos. Agora, lá no documentário, isso mostra como ela entregou tudo que ela tinha. Ela se preparou, ela viveu, havia muita crítica, muito medo dela morrer, quase morreu mesmo durante essa navegação e tal. Mas para ela era a coisa mais importante, ela colocou tudo. Então, esse é o segundo ponto. Só que aí ele vai falando de uma outra coisa assim também, que é interessante, nós encontrarmos alguma coisa que realmente faça sentido, que nos motive. Então, é motivação e commitment. O que é que te motiva hoje? O que é que faz os teus olhos brilharem? O que é que traz para você uma sensação que você necessita realizar isso? Ou você simplesmente, às vezes, já acostumou também com a vida, já acostumou com o dia a dia que nós vivemos, e aceitou que a vida é assim. E se calhar não é. Se calhar existe algo a mais. Eu lembro que quando eu comecei, quando eu fui fazer minha viagem de bicicleta, e por acaso eu estou gravando esse vídeo aqui, é exatamente um ano depois do começo da minha volta de bicicleta. E eu lembro que quando a minha volta, para quem não sabe, eu fui de Portugal, na porta da minha casa, de Cascais até o sul da Itália, foram mais de quase 4.200 quilômetros de bicicleta. Eu fui sozinho também, e foi uma viagem extraordinária, foi um momento extraordinário na minha vida. Mas porque naquele momento eu estava muito motivado, muito comprometido com aquilo. Aquilo ali fazia os meus olhos brilharem. Então esse é o segundo pilar, é você ter motivação e comprometimento. Terceiro pilar. Terceiro pilar agora, ele fala aqui que é o Focus and Awareness. Então o Focus e Awareness aqui, eu traduzi como a atenção plena em alguma coisa. É o foco e a sua atenção naquilo. Engraçado que eu estou passando por esse momento agora, o que acontece? Nós temos na nossa vida, acho que nós nunca vivemos em um mundo, em um período com tanta distração. Vem comigo aqui, vê se você não concorda. Nós temos distração no trabalho, nós temos distração em casa, nós temos distração em todo lugar. Nós temos um aparelhinho aqui que aqui tem tudo e não tem nada. Porque você está em qualquer lugar e muitas vezes você não está naquele lugar porque você está aqui no telefone olhando uma outra coisa. E isso realmente tira um foco incrível daquilo que a gente está fazendo. E aí recentemente, até estava aqui brincando, porque eu recentemente estarei, eu tive que instalar, olha que ponto que nós chegamos. Eu instalei um aplicativo no meu telefone para bloquear alguns sites. Por exemplo, hoje eu só posso, só posso, entre aspas, porque o programa é assim, ver Instagram das seis, ele bloqueia às seis da tarde e eu só posso ver no outro dia às dez da manhã. Ou seja, para eu não ficar de noite em casa quando está lá, eu estou com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas e está lá Instagram, Instagram ou outra rede social qualquer. Nesse momento eu só quase que uso Instagram porque eu até me recuso a entrar em outras. Mas, porque senão você fica viciado naquele TikTok, acho que Facebook deu uma passada, mas enfim, uma série de distrações. Então eu coloquei tanto para Instagram e WhatsApp, um pouco mais à noite também. WhatsApp depois das oito da noite eu não vejo mais. Por quê? Porque eu não quero ficar na minha cama com a minha esposa de noite antes de dormir respondendo mensagens de pessoas. eu quero estar ali presente. E para isso nós temos que tomar decisões, nós temos que estar focados. Mas eu falo isso, e sobretudo no livro, ele traz esse termo do foco aqui, muito também naquela visão e naquela frase do Steve Jobs, que ele fala, você acha que foco é você olhar para uma coisa e se concentrar em uma coisa? foco não é isso. O foco é saber dizer não para todas as outras coisas, para tantas outras coisas que existem nesse mundo e que nos tiram foco. Tantas outras distrações, seja de trabalho, seja, seja, enfim, como eu falei aqui, rede social, mas você está desenvolvendo um projeto e vem outro projeto que você acha que é bom também, que esse outro projeto vale a pena também. Você saiu daquilo. Então, terceiro pilar para as pessoas, para atletas, para pessoas que estão em um outro nível é foco e atenção plena. Bom, quarto, quarto pilar aqui agora, self-control and discipline, domínio próprio e disciplina, domínio próprio e disciplina. Aí ele fala de um termo aqui, que eu falei aqui no começo, que é o que ele chama de delay gratification. Você está disposto a esperar a sua gratificação. Eu acho que o grande problema desse mundo, eu acho mesmo que um dos maiores problemas desse mundo hoje, se não o maior, é o chamado gratificação instantânea. Gratificação instantânea e os aplicativos e o nosso celular e o jeito como as coisas são feitas hoje, até a nossa comida ela é feita para te trazer a mim e a você gratificação instantânea. eu olho um vídeo no Tik Tok, ah, um pouquinho de dopamina no meu cérebro, estou feliz. Eu olho um outro videozinho ali, YouTube, Instagram, alguém me dá um like, alguém coloca um comentário e eu fico mendigando essas coisas. A minha vida passa a ser uma vida de mendigância, de likes, de mensagens, de mensagem no WhatsApp, de alguém falando alguma coisa, de quantos likes eu tenho, se eu tenho 200 likes era para eu ter 300, se eu tenho 300 era para eu ter mil, se eu tenho 30 mil seguidores era para eu ter 50, se eu era para eu ter 50 era para eu ter 100. E assim nós vamos vivendo com esses pedacinhos, com essas mendigâncias de microdoses de dopamina no nosso cérebro. E com isso, meus amigos, e com isso, nós somos escravos disso, nós viramos escravos desse mundo, nós viramos escravos dessas coisas que literalmente nos aprisionam. Literalmente nos aprisionam. E para aquelas pessoas que conseguem não receber a gratificação instantânea e conseguem esperar para receber uma gratificação daqui a um tempo, essas pessoas, sim, primeiro, que elas vão ter realmente uma alegria muito mais verdadeira e duradoura, isso que eu estou falando aqui é comprovado cientificamente, isso que eu não estou inventando da minha cabeça, não. Você vai ter realizações realmente que façam sentido e você vai ser muito mais verdadeiramente produtivo, porque você vai conseguir produzir trabalho de qualidade. Eu diria que hoje aqui no mundo você tem duas coisas que se você conseguir não ter a gratificação instantânea e ter a gratificação atrasada para um tempo você vai estar acima de 95% da população da Terra. Primeiro, alimentação. Por que alimentação? Porque alimentação é o próprio da gratificação instantânea, né? Eu adoro chocolate. Você pega um chocolate, come chocolate, ah, pronto, gratificação instantânea. Perdeu a outra gratificação. Mas se você consegue falar, cara, eu não vou comer essas porcarias agora, eu não vou comer esse tipo de alimento agora, porque no futuro eu vou ter uma alimentação muito melhor, no futuro eu vou ter um corpo muito melhor, no futuro e um futuro próximo, nós estamos falando de 3, 6 meses, 1 ano, eu vou ter uma vida com muito mais saúde? Se você consegue fazer isso, então sua vida vai ser muito melhor por consequência. E a mesma coisa das redes sociais, falei de duas coisas, é alimentação e agora essas coisas de rede social. Ou seja, se você consegue tirar um pouco essas redes sociais e essas distrações da sua vida agora, para você concentrar em trabalho e fazer trabalho e não procrastinar, você vai ter, você com certeza vai desenvolver muito mais coisa produtiva, você vai desenvolver muito mais coisa que vai fazer bem para você e para o mundo, e para o mundo. Então se você puder, literal, e esse é o meu grande desafio nesse momento, é nessas duas coisas, é alimentação, é me alimentar bem, me alimentar melhor e também concentrar o meu tempo a produzir conteúdo como esse aqui, a preparar o conteúdo, porque eu não venho aqui e só falo, eu preparo ele antes, eu venho aqui e falo, te convido até. Então aproveitando, como forma de carinho, dá o seu like, segue essa página, mande para alguém, porque aqui existe um esforço, eu estou fazendo um esforço para vir aqui, preparar, estar aqui na frente e tal, sem saber exatamente o que eu vou receber por isso, mas eu acredito que simplesmente está aqui a nossa recompensa é o fato de entendermos que a nossa vida está sendo uma contribuição para o mundo. Então eu te convido a fazer isso. Então esse era o quarto ponto, eu demorei um pouquinho mais, mas esse domine própria disciplina, se a gente consegue ter isso, eu acho que a gente consegue quase tudo, domínio próprio e disciplina. Vamos lá. Esse foi o quarto pilar, quinto pilar. Ele coloca aqui process over outcome, ou seja, o processo acima do resultado, ou seja, o processo sendo mais importante do que o resultado. Vou voltar aqui nesse exemplo que eu dei agora sobre emagrecimento. Todos nós, incluindo eu, queremos o resultado. eu quero ter um corpo lá bonitão, etc, super saúde, saúde de ferro, mas não quero passar pelo processo. As pessoas que realmente vivem o nível 1, o nível A, que estão lá em cima, elas vivem e amam o processo. Aprenda a amar o processo, aprenda a viver esse processo, aprenda a lidar com esse processo, e entender que quanto mais difícil ele é, melhores resultados, resultados mais incríveis você vai ter. Então, quando você estiver indo para a academia de ginástica toda manhã, todos os dias, esse é o processo que você precisa passar. E sabe de uma coisa? O seu resultado, ele vai vir. Eu vi agora uma, estava até vendo lá, alguém que falou, que Deus é muito justo. Deus te permite plantar qualquer coisa. Ele é muito bom, a frase era, Deus é muito bom e justo. Ele é bom porque ele te permite plantar qualquer coisa, mas ele é muito justo, porque você colhe aquilo que você planta. Então, não tem como você plantar uma boa alimentação, plantar exercício, plantar essas coisas, e não colher uma saúde de ferro, e não colher uma vida, uma vida digna, uma vida boa. Não tem como você não plantar, dedicar sua vida à criação de conteúdo, a ajudar outras pessoas, e não criar uma vida de excelência. Você planta morango, você colhe morango. Você planta laranja, você colhe laranja. Não tem muito segredo. Então, aqui eu coloquei umas notas, que atletas e pessoas de elite estão sempre focadas no processo. e o processo é que leva as pessoas para um próximo nível. E aí, vamos lá. Então, pilar seis. Pilar seis. Mental imagery e meditation. Ou seja, imagem mental e meditação. E ele fala aqui que todos os atletas, todos os atletas de alto nível fazem meditação e fazem uma imagem mental daquilo que eles querem alcançar. Da onde eles vão estar. Eu lembro muito bem, acho que você já deve ter visto isso também, Cristiano Ronaldo, antes de bater uma falta, uma falta longa e tal, ele fecha os olhos, ele está lá no campo, ele faz a pose dele, e isso tem a ver também com a geração de neurotransmissores, mas ele faz aquela pose dele e ele fecha os olhos. Ele imagina a bola. Onde que aquela bola vai entrar? Obviamente, nem sempre dá certo, não é porque ele imagina que vai dar certo, mas realmente ajuda nesse condicionamento para chegar num próximo nível. E aí, eu te convido aqui a treinar a sua mente todos os dias, a usar do que nós chamamos de visualização e meditação. E meditação, caso você não saiba, aqui mesmo no podcast ou no meu canal aqui do YouTube, tem algumas meditações que eu faço, mas além dessas que eu faço, existem um milhão de outras meditações aí na internet. Encontre alguém, encontre algo que você goste, que você se sinta bem, faça essa meditação, faça diariamente, que seja cinco minutos. Hoje em dia, eu tenho feito meditação e eu faço, raramente faço mais do que dez minutos. Normalmente, faço entre cinco e dez minutos. Coloco lá cinco minutos, cinco a dez minutos e já me ajuda. E é a primeira coisa do dia que eu faço. Eu acordo cedo, vou para a sala, sento no sofá, fecho os olhos ou coloco um áudio guiado ou simplesmente em silêncio e fico lá cinco a dez minutos. Eu acho que para alguém que quer desenvolver alguma coisa na vida, para quem quer chegar mais longe, eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar é você ter que pagar esse preço tão pequeno. Ou seja, é focar no processo, como a gente tinha falado. Então, crie essas imagens mentais de onde você quer chegar, quem você quer ser, como você quer fazer, tá bom? E meditação todos os dias. Pilar sete, rotinas e hábitos de excelência. Existe uma frase aqui no desenvolvimento humano que fala assim, primeiro você cria seus hábitos, depois os seus hábitos te criam. e isso é muito verdade. Porque nós somos seres de hábitos, nós somos, na verdade, resultado dos nossos hábitos. Você acha que você faz o que você quer, da maneira como você quer, você vai e faz o que você quer. Mentira, você não faz nada disso. Na verdade, você simplesmente segue aquilo que o teu corpo está acondicionado a fazer. Você come as comidas que o seu corpo está acondicionado a comer. Você, o seu nível de exercício físico é o nível de exercício que o seu corpo está acondicionado a fazer. e mesmo se você acha que não tem hábito nenhum programado, na verdade, os teus hábitos ruins são os seus hábitos. E são esses seus hábitos que criam a vida que você tem hoje. E que eu tenho com defeitos, qualidades, com coisas boas, com coisas menos boas. Tem algumas, várias coisas na minha vida que eu quero mudar. E muitas vezes nós queremos mudar de novo aquele resultado. Comece a focar em mudar os seus hábitos. comece a mudar, a focar em mudar os seus hábitos de saúde, de exercício, de alimentação, de sono, meus queridos, de sono. Se você dorme cinco, seis horas por dia, esquece. Não tem como você ter uma vida produtiva, não tem como você ter uma vida boa. E eu diria, é muito difícil até você ter bom relacionamento. porque isso aí, de novo, vários estudos mostrando se você dorme menos do que você precisa. E as pesquisas hoje em dia mostram que o que nós precisamos para dormir pessoas adultas é entre sete e nove horas. Com rarissíssimas exceções, algumas pessoas podem dormir menos do que sete horas e ter as faculdades mentais delas todas certinhas. Normalmente, quase todo mundo, quase todo mundo da população é entre sete e nove horas. Você está fazendo menos do que isso. Você está deixando de ser quem você poderia ser na sua vida. E aí vem um outro pensamento aqui, que é quem é que você poderia ser na vida? De verdade. quem é essa pessoa que é a sua melhor versão, o melhor que você pode ser aqui? E é onde você tem alegria, onde você tem um bem-estar, onde você tem uma vida plena. E é onde que você está nesse momento? Você está aqui e você poderia chegar aqui. E aí você olha para cá e fala, cara, eu poderia ser muito mais. Se eu tivesse hábitos vencedores, se eu dormisse direito, se eu me alimentasse bem, se eu tivesse, enfim, várias coisas que nós já sabemos que não é segredo para ninguém. Mas eu olho para cá e falo, cara, realmente eu poderia ser essa pessoa, mas eu estou bem aqui. E eu acho que nesse meio aqui é que vem todas essas frustrações, ansiedade, depressão e tal. É quando eu, é nesse gap aqui, nesse vazio entre quem eu sou e quem eu poderia ser. Então pensa nisso e crie hábitos. Aí ele fala que os hábitos é que vão nos criar. Você cria hábitos saudáveis, esses hábitos vão nos criar, vão te levar a ser a pessoa que você verdadeiramente quer ser. E aí ele fala uma outra coisa muito importante aqui, que é o seguinte, você está querendo usar a sua força de vontade para fazer A, B ou C, usa a sua força de vontade para construir hábitos saudáveis. Toda essa força de vontade que você tem para desenvolver alguma coisa. Foque essa força de vontade, né? Bota a sua energia para construir hábitos saudáveis. Que uma vez que você tem estabelecido na sua vida, todo o resto vai vir. Bom, esse foi o pilar 7. Pilar 8 agora, Time Management and Organization, ou seja, gestão do tempo e organização. Pessoas de elite gerem bem o seu tempo, né? E sobretudo, não é só que gere bem o tempo, é que priorizam as coisas mais importantes primeiro. E não dão espaço para... Eu vejo assim, né? Que hoje, no nosso mundo de hoje, nós temos várias torneirinhas abertas. E essas torneirinhas abertas, elas vão literalmente nos secando. Toda aquela produtividade que a gente poderia ter, tudo aquilo que a gente poderia ser verdadeiramente no mundo, tudo aquilo que a gente gostaria de desenvolver no mundo, elas estão sendo esvaziadas por o tanto de tempo que nós passamos sem fazer... ou fazendo coisas completamente inúteis. Eu volto aqui, porque eu acho que é a maior torneirinha do mundo. Hoje em dia, se chama telefone celular, telemóvel. E eu baixei nesse aplicativo, né? e ele mostra quanto tempo eu estava usando. E eu usava quatro horas por dia. É claro que nessas quatro horas inclui também Google Maps, que eu uso sempre que eu estou indo no carro, inclui também e-mail, que às vezes eu uso para trabalhar, inclui uma série de coisas, né? Mas inclui também, obviamente, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, o que seja. E isso aqui é uma grande torneirinha. E quanto tempo, quantas coisas eu poderia estar fazendo que realmente vale a pena, que realmente me traz um sentimento de felicidade e bem-estar, se eu simplesmente conseguisse fechar uma dessas torneirinhas. E como é que eu faço isso? Gestão de tempo, organização. E olha que você está falando, e olha que nós estamos aqui tendo essa conversa, e eu não sou a pessoa com a melhor gestão de tempo, nem com a melhor organização do mundo. Aliás, eu sou até bem desorganizado. E é por isso que eu estou agora usando de aplicativos que hoje tem um monte que me ajudam nisso, que me ajudam nisso. Então eu separo blocos de tempo. Então hoje é um bloco de tempo aqui que eu estou fazendo. Eu vim aqui, estou gravando vários conteúdos de podcast hoje, né? Que aí eu venho aqui e separo um bloco de tempo para isso, em vez de ficar... E aí eu boto em modo avião para estar aqui concentrado e criar algo que eu acredito que seja de valor. Percebe? Então faça isso. Gestão de tempo e organização é o pilar oito. Pilar novo, nove é o leadership, que é liderança. E aí ele fala que atletas, pessoas de alta performance, elas têm uma relação de confiança com seus colegas. Então eu não sei como é que está o seu ambiente de trabalho, porque se você vive em um lugar onde o seu ambiente de trabalho é muito tóxico, isso vai refletir em quem você é na sua vida. Então você tem que conseguir construir com pessoas próximas uma relação de verdadeira confiança. E eu acredito muito em uma coisa, isso é um pensamento meu, que nós não precisamos viver num mundo de competitividade, em que eu sou melhor do que você. Eu não acredito nessa coisa da alta performance. Isso aí pode até existir para atleta olímpico. Atleta olímpico, um chegou em primeiro, outro chegou em segundo, outro chegou em terceiro. Eu posso ser sincero, ninguém nem lembra mais desses nomes. Eu vou te falar que você não lembra nem dos primeiros mais. Então, ok. mas a gente aceita isso, vai lá, eles ganharam, ganharam medalha, está tudo bem, isso é alta performance. E isso é competitividade, é um contra o outro. Mas eu te convido aqui a olhar para uma outra coisa, olhar para um mundo de companheirismo e cooperação, em que eu posso crescer e o outro pode crescer também. Em que eu, você pode ter o melhor canal de YouTube do mundo, com milhões de seguidores e etc. e eu também posso ter um canal, em que você possa ter o seu Instagram e os outros possam ter, mas muito mais do que Instagram, YouTube, dessas coisas. Você possa ter uma vida boa e a outra pessoa também. Que você possa ganhar dinheiro e trazer um conforto para a sua família, mas os outros também. Quando você for fazer negociações no seu trabalho, não olhar para o outro como um competidor, mas como um companheiro de jornada, porque no fim somos todos assim, seres humanos. Nós estamos todos aqui querendo ser felizes, todos querendo crescer, desenvolver, ser um pouco melhor. Talvez a maneira como nós expressamos as nossas emoções nem sempre é da melhor maneira. Às vezes as pessoas usam de violência, de agressão, da raiva, porque não sabem usar de outra maneira, não tem outros recursos dentro dele para usar de outras maneiras. Eu te convido aqui a olhar para o mundo, para as pessoas de outra maneira, como se nós fôssemos, tivéssemos todos mesmo dentro do mesmo barco, dentro dessa mesma jornada, jornada de evolução, jornada de autocrescimento, de autodesenvolvimento, para um mundo melhor. Não é para mim, é para todos nós. Então é isso. E aí, o último, ele fala aqui sobre ter a cultura correta, que é o pilar 10, cultura correta. O que é a cultura correta? A cultura é aquilo que nos envolve, é aquilo que está ao nosso redor. Então aí tem uma outra coisa que ele fala aqui também, que é muito falado no desenvolvimento humano, que é nós somos a média das cinco pessoas com que nós convivemos. E isso é muito verdade. Não sei se é cinco, se é seis, se é sete, mas certamente você é a média, ou você é altamente influenciado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelas pessoas que você convive. Se você vive em uma casa onde todos são pessoas violentas, onde são pessoas que estão sempre em bebida alcoólica, que estão numa vida, vivem num clima de pânico, realmente é muito mais difícil aí dentro de você se sobressair do que quando você está em um ambiente favorável para que você floresça. Mas tem um momento da nossa vida que nós podemos escolher as pessoas que estão ao nosso redor. Você pode mais ou menos em muitos graus escolher quem são os seus amigos, quem é o seu parceiro ou a sua parceira na sua relação amorosa. Você pode escolher até mesmo, dependendo da idade e provavelmente as pessoas que assistem esse vídeo aqui são pessoas que já passaram da sua adolescência e normalmente são adultos, até a sua relação com seus pais. Sempre uma relação obviamente de respeito, de amor, de carinho, porque os seus pais são seus pais e eles te deram a vida, ok? Mas existem muitos pais que também são muito tóxicos para as pessoas, talvez para você. E você pode escolher não ter uma relação tão próxima porque isso talvez esteja te levando para um caminho muito mal, um caminho muito sombrio dentro de você mesmo. Então eu te convido a criar uma cultura de excelência ao teu redor, de ter pessoas ao seu redor que te levem para cima e não te levem para baixo. Então esse é o pilar 10. E tem mais dois, só dois aspectos rápidos aqui que eu vou trazer em relação a esse livro que é o seguinte, ele fala para nós na vida, nós temos esses 10 pilares, mas depois tem uma outra coisa muito importante que é nós termos objetivos telescópio e objetivos microscópio. E o que é isso? Eu já tinha ouvido falar nisso, mas não com essa linguagem que eu acho interessante. Objetivos telescópios são objetivos que nós estamos olhando para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, para daqui a 3 anos. são coisas que requer, que dificilmente você vai conseguir amanhã, por exemplo, uma pessoa que não tem nada hoje fala assim, ah, eu quero ter 10 milhões. Ok, dificilmente você vai ter de hoje para amanhã ou talvez no primeiro ano. Mas esse grande objetivo ele pode te motivar, ele pode te fazer querer sonhar para algo grande que você quer alcançar. São objetivos de longo prazo. só que o objetivo microscópio são os objetivos do dia, da semana, do mês, que faz você criar ações, ações verdadeiras e específicas que você vai colocar em prática agora para que no futuro você alcance os objetivos telescópio. Então, um não vive sem o outro. Existe o telescópio, ah, eu quero comprar uma casa maravilhosa e etc. Nada vai acontecer se você não tiver esses objetivos microscópio para colocar em ação hoje. E eu gosto de dizer que a nossa vida nada mais é do que um conjunto de dias, né? Então, a gente olha para a nossa vida como uma grande casa em que os muros das casas são os anos, né? Os tijolos das casas são os dias. Na verdade, você não ganha esse ano da sua vida. Você ganha o seu dia. e se você ganhar um dia, você ganha a sua semana. Se você ganhar a sua semana, você ganha o seu mês. Você ganha o seu mês, você ganha o seu ano. Então, é muito... Por isso que tantas pessoas começam o ano todas felizes e fazem lá os seus comprometimentos lá, as suas coisas para... Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. passados três semanas já voltaram aos hábitos anteriores. Na verdade, porque você está olhando só para o ano e eu vou te convidar a parar de olhar para o ano. Eu vou te convidar a olhar para o seu dia. E eu vou te convidar antes ainda, antes de olhar para o seu dia, olhar para a sua manhã. A maneira como você começa o dia determina muito a maneira como você vai viver o seu dia. E eu vou trazer aqui depois, vou fazer um outro episódio aqui no podcast do livro Milagres da Manhã. Eu adoro aquele livro, esse livro fez muita diferença na minha vida. Eu vou trazer aqui um resumo desse livro aqui para a gente trazer os ensinamentos. Mas de hoje eu queria que você tivesse isso em mente. Ganhe a sua manhã e ganhe o seu dia. Se você ganhar seu dia, você ganha a sua semana, você ganha a sua semana, você ganha o seu mês e você ganha a sua vida. É aí. Objetivos telescópio e objetivos microscópio. E a última coisa que ele fala ali é o Raise the Basement. Então ele compara uma casa que normalmente as pessoas estão preocupadas com o telhado. Então eu vou fazer um telhado mais alto e tal. E ele fala assim, aquela base da casa. Levanta aquilo ali. Levanta aquilo ali. Para você ter os seus padrões serem de alto nível. Ou seja, ele fala assim, que os atletas bons, eles treinam porque eles querem ter dias muito bons. E dias que eles vão conseguir jogar muito bem. Mas os atletas que agem em excelência, os atletas de elite, eles não agem para ter um dia bom. eles agem para que até no dia mal deles, eles sejam melhores do que os outros. Porque dias maus e bons todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter na nossa vida, dia que nós acordamos mal e etc. Mas se nós treinamos a nossa mente, nós treinamos o nosso corpo, até nos dias maus, nós somos muito bons. Nós somos melhores do que a maioria da população, que está simplesmente viciada em rede social, viciada em comida, viciada em dopaminas rápidas e sem profundidade. Mas quando nós treinamos o nosso corpo para um estilo de vida correta, mesmo nos dias maus, nós vamos ser muito bons. E eu acho que isso termina bem aqui o livro de hoje, as notas do livro de hoje, Os 10 Pilares, The 10 Pillars, do Mental Performance Coaches. Se você gostou desse vídeo, meu querido, se puder fazer um favor para mim, se inscreve aqui nesse canal, porque isso me ajuda a crescer, me ajuda o YouTube a enviar isso para, mostrar isso para outras pessoas também. Faz sentido para você, partilha com alguém e deixa aqui um comentário. Se tiver algum livro que você queira que eu faça o resumo e traga aqui também, coloca aqui nos comentários e vai ser um prazer. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio do podcast de propósito. Valeu, um abraço. Viver com o propósito, o podcast.